Alô, meus amigos, o Santos venceu e está virtualmente na Série A. É o que diz Paulo Pires. Veja a nova projeção para subir. Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil, porque três jogos deram sequência nesta segunda-feira à 34ª rodada, 15ª do retorno. O Santos venceu o Ituano fora de casa por 2 a 0. Serginho e Guilherme marcaram os gols do Peixe e o Santos atinge a pontuação de exigência para subir. Então o Santos está virtualmente classificado para a Série A da próxima temporada. O Sport, que brigava na rodada para ser líder com o Santos, foi derrotado pelo América em BH por 2 a 1. Lá em BH, o Elisari e também o Brenner marcaram os gols do América e o Fabrício Domingos fez o gol do Sport. Então o Sport segue no G4, muito próximo do acesso, mas perdeu a liderança para o Santos. O Santos segue líder na competição. E o América sonhando ainda com um lugar na Série A do ano que vem. Assim como o Coritiba, que venceu por 2 a 1 em casa a equipe do CRB. O Matheus Frizo e o Bruno Melo marcaram os gols do Coxa e o Gegê fez o gol do CRB. Embora, vou explicar na sequência, que Coritiba e América têm no momento apenas chances matemáticas de subirem para a Série A da próxima temporada, porque pela projeção de momento eles estão fora. Vou repetir. Pela projeção de momento eles estão fora da disputa. CRB e Ituano brigam para não caírem para a Série B, aliás, para a Série C da próxima temporada. Estão na B, brigam para não cair para a Série C, para a terceira divisão. Depois eu falo dos jogos desta segunda-feira. Antes, a nova classificação já atualizada, que tem Santos agora com 62, Sport 59, Mirassol 59, Novo Horizontino 57. Ainda joga na rodada, o Novo Horizontino vencendo, pode ir a 60 pontos a subir a segunda condição, a segunda posição na tabela. Lembrando, pessoal, quem está dentro do G4, no caso Santos, Sport, Mirassol e Novo Horizontino, para garantir um acesso, lá na 38ª rodada, eles têm que ser melhores que o 5º colocado, que hoje é o Ceará, que projeta fazer 60 pontos ao final da competição, com aproveitamento atual de 52, quase 53%. Então, quem está no G4 hoje tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Ceará, então, 61. A discrepância é muito grande, porque quem está fora do G4 hoje, do Ceará para baixo aqui, no final da competição, na 38ª rodada, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Novo Horizontino, que hoje é de 66, então, 67. Vejam bem, para quem está fora do G4 hoje, a exigência para subir é de 67 pontos, 67. Para quem está dentro, é de 61, 61. Portanto, tem seis pontos de diferença de um pelotão para o outro. O América venceu o Sport, é sétimo colocado, tem 52. Coritiba venceu o CRB, é o oitavo com 50 pontos na tabela. O CRB que perdeu, é décimo sexto em 36, e poderá entrar nesta terça-feira, quando termina a rodada, na zona de rebaixamento, se o Botafogo, pelo menos, empatar o seu jogo. O Ituano, que acabou perdendo para o Santos por 2x0 em casa, é décimo oitavo, tem 34 pontos na tabela. Vamos, então, pessoal, às projeções de momento. Atenção, as projeções que eu fiz nesse vídeo, são apenas para as seis equipes que jogaram nesta segunda-feira. A rodada termina na terça-feira, então, no final da rodada da terça-feira, aí eu vou trazer aqui um panorama geral para o acesso à seriada próxima temporada. Nesse momento, apenas a parte de cima e a parte de baixo da tabela, projeções para quem jogou nesta segunda-feira. Deixa eu começar aqui com o América e com o Curitiba, que estão sonhando com o acesso. O Novo Horizontino hoje é o quarto colocado. Coxa e América, Coelho e Coxa, tem que ser melhores que o Novo Horizontino, quarto colocado, no final da competição para subirem. Novo Horizontino projeta fazer 66 pontos, 66, com o aproveitamento atual. Então, América e Coxa tem que fazer 67, 67. O América tem 52, para chegar a 67, faltam 15 pontos. Não tem como fazer 15 pontos em 12, pessoal. Então, ó, o América, nesse momento, estaria fora da disputa. O mesmo acontece com o Curitiba, tem 50 pontos. Para chegar a 67, faltam 17. Não tem como fazer 17 pontos em 12, que vai disputar. Então, fora também. Traduzindo, a América e o Curitiba, nesse momento, não tem condições de chegarem, portanto, a 67 pontos, que é a exigência de momento. Como o Novo Horizontino joga na rodada, se ele vencer, a exigência para a América e o Curitiba permanece em 67. Se o Novo Horizontino empatar nessa terça-feira, cai para 66. Se ele perder, cai para 65. De qualquer forma, aqui, ó, de qualquer forma, não tem como a América e o Curitiba, nesta rodada, sonharem ainda com o acesso. Somente se o Novo Horizontino continuar caindo, despencando na tabela. Caso contrário, não. Peguei aqui os últimos quatro jogos do América e também do Curitiba, para fazermos um, traçarmos um paralelo. O América fez uma vitória, dois empates, uma derrota. Somou aqui cinco pontos nos últimos oito que disputou. Se somar mais cinco pontos, vai chegar a 57. Não vai garantir, portanto, o acesso. Curitiba, nos últimos quatro jogos, tem três vitórias, um, uma derrota. Somou nove pontos em 12. Se somar mais nove pontos agora nessa reta final, vai chegar a 59. Não vai subir também. Entenderam? São projeções, pessoal. Repito. América e Curitiba só voltarão a ter chances de acesso se o Novo Horizontino começar a tropeçar na tabela nos próximos quatro jogos. Caso contrário, não. Isso é projeção. Até porque, matematicamente falando, claro que o Curitiba e o América podem garantir ainda o acesso. Porque o América pode chegar a 64 e o Curitiba pode chegar a 62, se ganharem todos os seus jogos. Mas a projeção hoje indica 67 para subir. Então, mesmo que eles ganhem os quatro últimos jogos, não vão conseguir chegar à pontuação de exigência. Vamos para Santos e Esporte, que estão hoje no G4. Eles, que estão no G4, no final da competição, para subirem, precisam ser melhores que o quinto colocado. Que hoje é o Ceará, que tem... Vou redondar aqui, ó. Redondando 53% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Ceará faria 60 pontos. Então, Santos e Esporte, para subirem, tem que fazer 61. O Peixe já tem 62. Chegou a 62 com a vitória sobre o Ituano. Então, nesse momento, projeção de acesso para o Peixe. Chegou a pontuação de exigência, que é 61. Já tem 62. Então, nesse momento, o Peixe já tem a pontuação para subir. Poderá subir, de forma matemática, na próxima rodada. Se vencer o Vila Nova em casa e acontecerem dois resultados paralelos. Que nesta terça-feira o Operário não vença o Goiás em Goiânia. E que, na próxima rodada, o Ceará, que joga em casa, não vença o Alvaí. Se isso acontecer, o Santos, de forma matemática, estará subindo para a Serie A na próxima rodada. Esporte tem 59. Para chegar a 61, faltam dois pontos. Dois pontos em 12 que vai disputar. Exigência de campanha de 17% de aproveitamento, a partir de agora, para o Esporte subir nas últimas quatro rodadas. Mas, peguei os últimos quatro jogos do Esporte, o Esporte fez duas vitórias, duas derrotas. Somou seis pontos nos últimos 12 que disputou. Se ele repetir a campanha dos quatro jogos anteriores, nas últimas quatro rodadas, vai somar seis pontos. Vai chegar a 65, vai subir, porque a exigência, para quem está no G4 hoje, é de 61. Então, repetindo, pela campanha atual do Ceará, que é o quinto colocado, o Santos já está garantido na Serie A do ano que vem. E o Esporte, para ele, Esporte, faltam apenas dois pontinhos para subir. A rodada termina nesta terça-feira com quatro jogos. Sete da noite tem Goiás e Operário, tem Brusque e Chapecoense. Nove e meia, Amazonas e Botafogo, Guarani e Novo Horizontino. Portanto, jogos que encerram esta 34ª rodada, 15ª do retorno. Estão confirmando aqui, faltando oito pontos para o Ituano escapar. E faltando aqui, seis pontos para o CRB escapar pela projeção de momento. Faltando dois pontos para o Esporte subir. E o Santos, pela projeção de momento, já subiu para a Serie A do ano que vem. Lembrando, isso é projeção, não é acesso matemático. E, finalmente, Coritiba e América, pela projeção de momento de Novo Horizontino, do Novo Horizontino aqui, estão, neste momento, fora da disputa. Só poderão voltar a disputar uma vaga na Serie A do ano que vem, se o percentual Novo Horizontino começar a cair nas próximas rodadas. Tá bom, pessoal? Santos, Esporte, Mirassol e Novo Horizontino, por enquanto, os quatro subindo para a Serie A da próxima temporada. Tá aí, Paulo Pires, e a nova projeção para subir. E o Santos está virtualmente na Série A. Tchau.